O que é que vai ficar ruim? Cadê, cadê, cadê? Ali na área. Esse é um balão, não é? Não é. Aqui, achei. Não é não, dentro. Aqui treme muito. Perdi. Ah, entre as duas. Se você quiser ver, dá a volta aqui. Dá a volta, você vai ver. Olha, treme muito. Olha lá. Você perde quando você... Perdi de novo. Peraí. Olha lá.